Abertura 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 olha como ele está adiantado né Janela, está muito incrível a gente pode gostar de pintar um excesso de confiança trouxe pela diagonal começa agora a ameaçar a ativarção começa agora a ameaçar a ativarção está insistindo isso individualmente se reflete no coletivo, o time é muito fraquinho é muito fraquinho levou bonito olha a profundidade e vem com a lançaria escanteio e vem cruzamento olha a profundidade só tocando de pé em pé chega para atirar 28 minutos vou ver quando tocando mais atrás pedundinho no chão falta no chão falta no chão falta no chão falta no chão para comemorar o goleiro reserva o Júnior estava dizendo na armação botou uma bola primorosa que deu esse passe açucarado ele subiu em 2004 né Luiz com o Abel através da Copa São Paulo do Júnior ele já foi titular direto no campeonato carioca campeão joga pelo mesmo Globo a gente se liga em você gol o carro oficial da seleção brasileira trabalhando com o pé esquerdo trabalhando com o pé esquerdo gol gol o goleiro vai tentar dali fim de papo no primeiro tempo daqui a pouco na voltamos com muito mais globo a gente se liga em você Vamos ver quando, tocando mais atrás E agora é contra ataque, foi desarmado, só tocou ele, que linda bola, descanteio E vem cruzamento, toque de cabeça Essa jogada é uma característica dele, ele põe na frente, sai em velocidade A passada que ele tem, dificilmente o jogador consegue matar Botou velocidade Perdeu, perdeu a bola E bolou Trouxe pela diagonal O esporte vai vencendo a portuguesa O jogo está acontecendo lá na área Ilha do retiro por 2 a 0, o esporte vai ganhando a portuguesa O jogo começou às 8 e meia Tentou o chute para o gol, pegou legal na bola No próximo sábado, 15 para as 3 da tarde O sorteio das eliminatórias da Copa do Mundo e do Brasil O primeiro grande evento da Copa vai ser no Rio de Janeiro da Marina da Gora A Globo mostrando ao vivo para todo o Brasil a partir de 15 para as 3 da tarde Para todo mundo que vai começar dia 12 de junho de 2014 Já no dia 12 de junho, a festa de abertura é o primeiro jogo da Copa do Mundo Só tocando, de pé em pé O jogo é muito marcado de parte a parte, né? Olha como ele está adiantado, né Renato? Está muito impedido Como a gente se vê por aqui? Eu acho que dentro daquilo que a gente tinha previsto, né Renato? Naturalmente... Torção do Miguel Garcia! E, para você ver o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri